Oi pessoal, ontem foi aniversário da Lelê, mas como era sexta-feira, ela tinha aula quase o dia inteiro, né? E a gente não conseguiu comemorar muito. Também a gente continua ficando em casa, então a gente não vai fazer nenhuma festinha, não vai receber ninguém, a gente não vai poder comemorar do jeito que a gente normalmente comemora. Então hoje, que é sábado, eu decidi fazer um dia inteiro especial pra Lelê. Eu preparei várias atividades, várias coisas pra gente fazer juntas e agora eu vou lá acordar ela pra gente poder começar. Olha só, eu tenho uma coisinha aqui dentro, olha, que é o começo das pistas pra ela fazer as atividades o dia inteiro e eu acho que vai ser muito legal. E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes, eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, eu vou esperar! E aí, já se inscreveram? Deram o seu like? Então, tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! A gente vai lá no quarto dela pra poder entregar a primeira pista, né? Pra gente começar o dia bem especial e vamos ver o que ela vai achar, né? Lelê! Bom dia! Parabéns pra você nessa data querida. Bom dia! Bom dia! Lelê! Lelê, eu sei que seu aniversário foi ontem, mas como não deu pra gente comemorar muito porque você tinha aula, né? A gente vai fazer um dia bem especial hoje. Que tal? Yay! Então tá bom, então levanta pra gente poder começar o dia, hein? Eu vou lá acender a luz. Lelê, eu preparei um dia bem legal pra você, mas eu não vou contar pra você o que a gente vai fazer. E tá tudo surpresa? É tudo surpresa! E você tem que começar por aqui. Ok! Pessoal, olha só! Eu acho que a minha mãe colocou um enigma aqui. Será que eu coloquei um enigma? Eu nem gosto de enigmas. Ah, não! Eu adoro enigmas! Eu amo enigmas! Vou tentar abrir esses daqui primeiro, ó! Tá bom! Fogo e... Fogo e... Gelo? Não é! Doce e azedo? Não é! Sorte e azar? É! Pé! Hum, botinha errada! Vou tentar abrir o outro. Paz e... Amor? Ai! De primeira! Também não tem nada! Sorte e azar? Não! Chuva e sol? Também não! Coração e... Diamante também não é! Coração não! Coroa, né? Fogo e gelo não! Doce e azedo! Também não era! Então só essa daqui mesmo! Gelo e... E... Fogo! Ah, tá com cuidado! Uau! Doce e azedo já era esse, né? Então provavelmente não é! Faz e amor não é, porque já teve, né? Coroa e diamante! Uh, abriu! Olha só, pessoal! Tem uma chave... Com um papelzinho em volta... E outro papelzinho! Hoje é o seu aniversário! Tenho muitos planos para animar seu dia! Então, que tal começar com o café da manhã cheio de energia? Uh, café da manhã! Agora... Agora... Vou ler esse bilhetinho aqui da chave! Vá para o Dan! O Dan é a nossa sala de estar, pessoal! Vamos começar o dia! Cheio de energia! Sim! Um abraço! Tum-tum-tan... Tum-tum-tan-tan! 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 Aí, balões. Olha esses que legais, transparente com glitter dentro. Eu amei! Eu amo pão de queijo. Eu amo requeijão. Eu amo ovo mexido. Eu amo morango. Eu também adoro esses doces aqui. Você pôs com glitter pra combinar. Eu não esperava uma festa assim. Gostou? Sim! Então vamos comer? Vamos! Mas antes eu vou lavar meu rosto e as minhas mãos. Prontinho, agora vamos lá. Ainda tem uma chave que eu não sei pra que que é. A gente vai descobrir depois. Depois do quê? Do café da manhã! Yay! Yay! Vou começar com o pão de queijo. Aí, ovo. Só pra pegar muito de vez, né? Senão vai cair tudo do prato. Aí, morango. Agora eu vou preparar meu pão de queijo. É assim que a gente faz, né mãe? A gente corta. Abre. Aí, pego o requeijão. Vou tirar a chave daqui. Pessoal, aqui no Canadá não vende muito requeijão. Então minha mãe aprendeu a fazer um caseiro. Fica muito bom. Agora eu vou pegar... Ui! E vou passar dentro do meu pão de queijo. Fica tão bom. Agora o outro. Vou pegar o requeijão, né? E colocar dentro. Vou pegar o chantilly. E agora... Tadá! Olha que delícia. E agora... O chocolate. Parece bom, hein? Vai fazer seu prato, mãe? Eu vou, mas falta um detalhe no céu. Ah. Segura aqui. Ah! Agora sim. Agora sim. Vou pôr mais um. Pronto. Ih, caiu. Caiu. Yay! Um pouquinho de suco. Um pouquinho de suco. E você, mãe, vai fazer seu prato? Eu vou, claro. Eu também vou pegar pão de queijo. Ovos. Morango. Hum! Eu amo morango. E esses morangos estão muito bonitos, né? Estão, estão bem vermelhos, olha. Hum! Parece bem docinho. Agora eu vou enfeitar. Uou! Ele fez uma dor. Ele tá caindo. Cuidado pra não pôr no ovo. É, só pôs de um lado. É. E eu puxei o pão de queijo pro lado também, pra não colocar no pão de queijo. Pra ficar chique esse daqui. Entendi. Tcharam! Um pouquinho de suco. E, é claro, a minha parte favorita. O requeijão. É, minha mãe ama requeijão. Eu amo, amo, amo requeijão. Tanto que eu tive que aprender a fazer, né, Lê? É. Tadã! Prontinho. Agora a gente já pode comer. Yay! Vou começar com o pão de queijo. Hum! Eu também, aqui atrás da câmera. Hum! Hum! Muito bom! Agora eu vou comer o ovo. Porque eu não quero comer o doce primeiro. Hum! Eu amo o ovo. Tá muito bom. Tá do jeitinho que eu gosto. Começo daqui primeiro. Tá muito bom esse morango. Tá muito bom. Ele tá meio azedo, mas por causa do chandelier e do chocolate, ele fica meio doce ao mesmo tempo. Aí fica refrescante. Eu amo esse suco, pessoal. Ele é de uva, ó. clara, mais pão de queijo. E mais ovo. Você não vai querer mais ovo, né, mãe? Não, eu tô satisfeita. Obrigada. Que bom, porque eu já peguei tudo. Eu já tô satisfeita. Ui, coloquei bastante. Tá no suco. Eu amei meu café da manhã. Principalmente ali, ó. Você amou a decoração? Uhum. Eu não esperava. Amei. Mas e agora? O que você acha que você precisa fazer? Eu preciso achar alguma coisa que... Eu consiga abrir com essa chave, ó. Você só vai conseguir achar alguma coisa pra abrir com essa chave quando você terminar a sua missão. É? Ok. Qual é a minha missão? A sua missão é tomar café da manhã. Eu terminei. Você terminou? Sim. Sério? Aham. Então você cumpriu a sua missão. Essa era a sua primeira missão do dia. Ok. Tá, certo. Então agora... Ah... Agora eu vou te dar outra missão. E quando você terminar essa missão... Você vai ganhar outra missão. Boa sorte. Abre. Oh, que lindo! Olha só! Tem cabelo. Achei um gato, né? As orelhas de gato. Que fofo. Tem mais um bilhete aqui. Número 2. Espero que tenha gostado de tudo. Pois fiz com muito carinho. Hum. Agora é a hora de ir se arrumar para começar a celebrar. Uhul! Eu amo assim, mas pessoal. Agora eu vou abrir com essa chave aqui. Abrir. Pessoal, tem mais um bilhete aqui. Tipo esse, ó. Que tava preso na chave. Vá para o closet. Então vamos lá. Acho que eu vou levar comigo, né? Tá fofo. Cheguei no closet. O que que é isso? Olha só, pessoal. Isso não tava aqui. Será que é um presente? Eu acho que é, né? Parece muito com um presente. Pessoal, tem roupa. Tem uma camiseta, ó. Save the earth. Rain the flower, child. Salve a terra. E crie uma criança flor. Que lindão. Essas camisetas de salve a terra. Tadá. Aí tem essa calça, ó. Olha que bonita. Tem um botão embaixo. Tecido muito bom. Bem confortável. Confortável e bonito. Do jeitinho que eu gosto. Tem mais. Essa camiseta é muito macia. Olha só. Tem flores. Peraí. Tá escrito alguma coisa embaixo, ó. Stay wild, flower child. Continue selvagem, criança flor. Yay! Eu amei. E aqui... Tem mais uma calça com botão. Olha só. Só que essa é mais azul. Bonita, né? E agora? Olha as roupas. E pensa alguma coisa sobre elas. Olha tudo. Todos os detalhes. Tudo. Botão. As duas. Tá escrito sobre criança flor. Eu sou uma criança flor. Você é a minha flor. Você é a minha criança flor. Sua criança flor. Essa tá difícil, hein? É mãe e filha. É mãe e filha. Aham. Simples que eu ia ser maior. Você me criou. Salve a terra. E crie uma criança flor. E eu sou uma criança flor. Então, eu tô usando essa. Pra continuar sendo. E você tá usando essa porque você me criou. Isso! É! Mas na verdade, você ainda não terminou de cumprir a sua missão. Não? Eu tenho que me vestir? E eu também, né? É. Então, vamos nos vestir. Obrigada. Pessoal, a gente já escovou o dente, penteou o cabelo e se vestiu. E agora, olha só como a gente ficou. Tcharam! Olha só o nosso look mãe e filha. Especial de aniversário da Lelê. E agora? Você acabou de cumprir a sua missão. Yeah! Então... Você vai ganhar a próxima. Pessoal, minha próxima missão. Vamos ver. Oh! É um bebezinho, ó. É um coelho. Que fofo. Tem outro papelzinho aqui. Vamos ver. Você ficou muito linda e eu espero que eu também. Hum! Estamos lindas. Mas ainda falta decorar um bolo bem lindo para combinar. Decorar um bolo? Uh! Peraí, vamos abrir. Papelzinho. Achei. Vá para a cozinha. Então, vamos lá, pessoal. Colocar isso de volta. Agora tem duas bolinhas. Uau! Vamos lá para a cozinha. Pessoal, olha só. Tem várias sequestras de bolo. Tem tinta. É... Tem chantilly. E eu acho que aqui são... O saquinho, sabe? Para decorar. Ah, pessoal! Eu acho que eu tenho que misturar o chantilly com a tinta para fazer cores diferentes. Vamos lá, eu vou pegar um pote. Pessoal, já peguei o pote. E agora vamos preparar o chantilly. Então, vamos ler as instruções. A gente vai precisar do icing mix, que é esse daqui. E um copo de água gelada. Então, vamos pegar um copo de água gelada. Prontinho. E agora... Será que tem uma ordem específica que a gente precisa misturar? Acho que não. Então, vou colocar o pó primeiro. Vamos abrir a caixa. Agora eu vou cortar. E agora vamos colocar dentro do nosso pote. Agora vamos colocar a água. Prontinho. E agora... Como misturar? Agora eu tenho que bater devagar por um minuto. Pessoal, olha só. Tá bem consistente. E eu acho que tá pronto. Agora vamos colorir. Vou pegar outros potes, né? Pessoal, na verdade, a primeira cor que eu vou fazer vai ser branco. Então, eu vou colocar aqui dentro desse aqui. Vou abrir o primeiro, né? Quer ajuda? Sim. Percebi. Ficou bem metálico, ó. Muito bonito. Uma. Duas. Três. Quatro. É grudento. Pessoal, olha só. Colocamos oito colheres de cobertura aqui. E nós vamos fazer a próxima cor. Que vai ser... Vermelho. Porque é a primeira cor do arco-íris. Então... Vamos colocar oito colheres aqui no pote. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Eu fiz só um furinho. E agora eu vou tentar colocar uma gotinha pra ver o que acontece. Ok. Coloquei uma gotinha. E agora eu vou misturar. Uh, que lindo. Ficou bem vermelho. Nossa, ficou. Agora tá um pouco rosa, né? É, agora tá. Oi. Coloquei no meu dedo. Quer mais? Quero. Vamos misturar. Nossa, tá muito bonita essa cor. Tá mesmo? Acho que agora já tá bom. É, ó. Tá bem vermelho agora. E vamos colocar dentro do saquinho. Quer ajuda? Sim, por favor. E colocar tudo. Olha só, pessoal. A gente já tem branco. E vermelho. E agora nós vamos fazer amarelo. Não sei se é laranja ou amarelo. Porque aqui diz amarelo. Mas aqui parece laranja. Então vamos descobrir. Parece muito laranja. Pois é. Sai. Ui. Parece slime. Nossa, mesmo. Parece cola. Sim, parece cola colorida, transparente. Agora vamos ver que cor que realmente é. Amarelo. Yay. Yay. Nossa, realmente é amarelo. Nossa, realmente ficou amarelo. Incrível. Nossa, é mágica. Olha só. Ele é laranja, aí ele fica amarelo. Não sei o que tá. Pessoal, olha só que lindo que ficou esse amarelo. Ficou muito bonito. Ele ficou brilhante tipo sol. Sim, e agora? Vamos pôr dentro do saquinho. E é claro que eu vou te ajudar. Sim. Pessoal, agora eu vou fazer verde. Ficou linda. Uh, que verde bonito. É tipo um verde de menta. É. Nossa, lindo. Vou colocar aqui dentro. Essa cor ficou muito, muito, muito linda. Pois é. Por enquanto é a minha cor favorita. Sim, também gostei. Sim. Pessoal, aquela cobertura já acabou, então eu tô fazendo mais. Prontinho. E agora eu vou usar essa cor, que é verde azulado. Minha cor favorita. Ui. Eu derrubei dentro. Ai, 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 que medo. Ups. Vamos ver como fica essa cor. Parece preto, por enquanto. É. Uh. Oh. Olha que lindo. Nossa, agora essa é a minha cor favorita. A minha nova cor favorita. Tão bonito, né? Então eu vou pôr aqui dentro. E agora eu vou fazer roxo. Também conhecido como violeta. Uh. Uh, saiu. Bastante. Vamos misturar. Primeiro parecia azul. Nossa, é mesmo. Mas agora parece roxo. Que lindo. Acho que essa é a minha nova cor favorita. Vai. Olha. Que lindo, pessoal. Parece flop slime. Nossa, é mesmo. Metálico. Ao mesmo tempo. E agora? Vamos pôr dentro do saco. Pus na sua mão, né? Um pouquinho. Bem pequeno. Agora eu vou fazer preto. Vamos abrir. Eu acho que vai ficar cinza. Também acho. Porque branco com preto dá cinza, né? Vai sair. Foi. Aí, ficou cinza. Cinza. Pessoal, olha só. Eu achei que ficou muito legal essa cor. Porque ele ficou prateado e não cinza. Já que o branco é metálico, ele ficou cinza metálico. Ou seja, prateado. Ficou muito bonito, né? E agora, vamos colocar aqui dentro do saquinho. Ai. Sujou todo o dedo. Sim. Pessoal, só sobrou um pouquinho de cobertura. Então, eu decidi fazer mais uma cor. E eu escolhi... Azul real. Olha, ele já tá aberto. Acho que eu já usei antes. Deve ter sido por um experimento. Sei lá. Tá bem durinho. Olha que lindo. Tá bonito mesmo, hein? Acho que essa é a minha nova cor favorita. Não vai lá, hein? Você tem que escolher uma nova cor favorita de vez. Acho que eu vou ficar com... Ainda não sei. O roxo. Talvez. É. Acho que o roxo combina bastante com você. Pessoal, olha que lindo esse azul. Parece aquele slime que eu fiz sem cola e sem ativador. Agora, vou colocar no saquinho. De novo. Pessoal, nós terminamos de preparar a cobertura. E ficou muito bonito. Olha só. E agora? Nós vamos decorar o quê? Agora você cumpriu mais uma missão. Sério? Sim. Então, espera um minutinho. Eu vou pegar... A próxima. Tão, tão, tão. Uh, vamos abrir. Um bilhete. Número 4. Ai, tem um cookie mal-humorado. Faz sentido, porque a gente tava fazendo com comida, né? E um cookie é comida. Que legal. Bom, vamos ler o bilhete. Posta da decoração está pronta. Mas eu acho que podemos adicionar um pouco mais de diversão. Que tal uma competição? Uma competição? Tipo um desafio? Eu acho que sim, hein? Yay! Agora, vamos abrir o cookie. Ai, caiu. Desafio decorando o bolo. Nós vamos decorar o bolo? Sim. Yay! E ele está lá no estúdio. Está? Uhum. Então, vamos. Pega as decorações. Vou pegar minhas bolinhas também. Tadam! Posso abrir? Claro. Yay! Uh, que lindo! Que lindo que ficaram os bolas. Uau! A gente vai decorar? Sim, nós vamos fazer um desafio colorindo o bolo com três cores. Yay! Pessoal, e no final eu vou colocar a foto dos bolos lá no Instagram. Para os seguidores poderem decidir qual bolo a gente vai usar para o parabéns da Lelê. Vai ser bem legal, hein? Então, pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é sortear as cores. E como hoje é aniversário da Lelê, ao invés de fazer Jockey and Paul, eu vou deixar ela escolher quem que vai começar. Você quer começar ou você quer que eu comece, Lelê? Eu quero começar. Então, coloque a máscara, porque eu vou embaralhar. Pode escolher uma, Lelê. Uma? É, uma só. E aí você escolhe uma, daí eu escolho uma. Deve ser escolher uma, daí eu escolho um. Entendeu? Tá. Ou será que a Lelê vai escolher... Essa? Essa? É uma boa escolha. É? Uhum. Eu achei. Pode olhar. Uhum, que lindo. Esse verde é muito bonito, pessoal. Sua vez. Minha vez. Pode embaralhar. Porque eu já estou com a máscara. Posso ir? Pode. Eu vou assim de uma vez. Um, dois, três e já. Peguei. Peguei. Qual o cor será que é? É... Nem pensei, pessoal. Já foi de uma vez. Um, dois, três e... A minha cor é bonita. Que linda. Uma vez a cor, pessoal. Sua vez, Lelê. Ok. Uhum. Vamos ver. Misturou? Ah, não. Tem que misturar. Pode ir. Ué, senhor. Essa? Ou essa? Eu não sei, Lelê. Todas são bonitas. Tá, vou pegar essa. Eu estou pegando a do canto, né? Sempre. Uhum. É a cor favorita da Lelê, pessoal? Sim. E vai ficar bem bonito com o verde. Vai. Sua vez. Minha vez. Pode ir. Esta. Tantantan. Uh, é claro que eu vou tirar as coisas do Halloween. É. Se não dá o verde. Não vai dar para eu tirar o verde. Você pegou. Mas olha que combinação bonita, pessoal. Ficou. Eu amei. Eu amei essa combinação. Pode ir. E qualquer cor que você pegar vai ficar legal, né? Vai. Pode ir. Vou pegar a do canto de novo. Escolhi essa. Tá bom. Uh. Vai ficar tão lindo. Mas agora eu estou com dó. Porque sobraram duas cores. Será que a gente deveria usar também? Mas ainda tem que sortear uma. Ah, é. É que eu estou contando branco para mim. Eu já ia falar. Vamos ficar cada uma com uma para não sobrar nenhuma, né? Pode embaralhar as únicas duas cores que sobraram. Será que eu vou pegar o amarelo ou o azul? O azul ou o amarelo? O amarelo ou o azul? Eu quero pegar o amarelo. Quero pegar o amarelo. Quero pegar o amarelo. Pode ir. Essa. Essa? Aham. Posso olhar? Sim. Azul. Vai ficar bonito também. Mas eu acho que o amarelo vai ficar mais. Ah, é. Mas tudo bem. Eu gostei das cores que eu tirei. E agora a gente vai começar o desafio, pessoal. Sim. Então, pessoal, vamos começar em 3, 2, 1, já. Ok. Eu vou começar com o branco. Eu também. E eu vou começar cortando para abrir ele, né? Eu também. 15 minutos passa voando, pessoal. Ai, 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 ai. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu só saí apertando. Bom, eu vou colocar em tudo, né? O branco. Porque ele é tipo a base da minha decoração. Ok. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou pôr em tudo. Pôr em tudo? Não, não vou pôr em tudo. Sim. Não, não. Deixa pra lá. Nossa, eu estou indo muito rápido. Eu estou impressionada. Vou colocar em... Nossa, acho que eu tenho talento para fazer confeitaria. Tem? Nossa, eu estou indo muito rápido. Já está acabando o meu branco. Lê, está quase acabando o branco já. Está? Uhum. Nossa. Que rápido. Estou preocupada. Agora eu vou colocar no material. Meu branco não está ficando muito bom. Você está usando branco também? Sim. Só que eu estou correndo. Quase que eu derrubei o negócio do meio que não dá para a gente se ver, sabe? Nossa. Pessoal, a gente coloca isso no meio porque a gente gosta de fazer surpresa. Tá, azul, eu preciso de azul. Já mudou de cor? Já. Já usou o seu branco inteiro? Não. Ah, tá. Não usou tão rápido assim. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, é feio. Você já escolheu o seu tema, Lê? Já. Já? Já. Eu ainda não. Eu nem pensei. Eu tinha que ter pensado. Por que eu não pensei? Nossa. Esse lado ficou todo torto, pessoal. Sério? Uhum. Eu fiz sem olhar. Bom, terminei de usar o branco, né? Eu estou tão atrapalhada. Lembra que eu falei sobre você uma boa confeiteira? Esquece. Esquece. Deixa pra lá. Acho que era cedo demais pra dizer algo assim. Agora eu preciso espalhar. O azul. Mãe, eu diria as mesmas cores das cores das espátulas. Que coincidência. É verdade. Nossa, dá pra você organizar bem aí, hein? É. Estou espalhando. Ai, quanto tempo será que já passou? Não sei. Eu acho que já passou, assim, uns dois minutos. Já? Eu acho. Vixe. O tempo passa tão rápido. Faço. Principalmente quando a gente está se divertindo. Sim. Isso é uma lei do universo. O tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo. É porque a gente fica toda distraída. Estou passando o azul, pessoal. O meu vai ficar tão lindo. Ai. Eu fico muito, 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 muito distraída mesmo. É. Estou distraída, mas tão distraída, mas tão distraída. O que eu estava fazendo mesmo? Ela estava decorando o bolo. Ai. E como ela fica distraída, pessoal? Ai, ai, ai. Eu não devia ter feito isso. Estou pintando a mesa junto, né? Bom, eu já terminei de cobrir o meu bolo. E ficou bem legal. Meu bolo fica tão lindo. Estou muito animada. Tá. Ok. Vou colocar essa colherzinha aqui. E agora eu preciso usar as minhas cores. Eu já sei o que eu vou fazer, pessoal. Já sei. Vou fazer uma coisa que eu sei que ele vai gostar muito. É? Uhum. Ok. Espero que você não faça o mesmo tema, né? Bom, vou fazer aqui o verde. Nossa, essa cor preta, ela é quase roxa. Ela parece muito roxa, pessoal. É? Muito, muito mesmo. Nossa. Terminei o meu primeiro desenho. Nossa, ficou muito bom. Tá? Uhum. Eu achei que tá. Eu tô muito feliz com o meu bolo, por enquanto. Agora eu vou usar a cor azul. Meu, eu também tô muito feliz com o seu bolo, por enquanto. Por quê? Porque ele tá muito tão bonito. Eu acho que você vai gostar, de verdade. É? É. Eu nem tô usando as pontas, achei que não precisou. Nossa, eu tô. Já usei duas. É mesmo. Eu não. Eu só cortei e saí usando. Quando você tá com pressa. Quando você tá com medo do tempo acabar do nada. Sim. Ai, ai, ai. Tá dando certo, Lê. Eu também. Eu nem acredito. Eu acho que eu tenho o mesmo talento. Porque tá dando certo. Ih, tô tão feliz. Ah, não. Ah. Qual é a minha tampa? Ai, ai, ai. Tenta não quebrar nada. Eu não tenho talento. Pra isso, né? O que mais que eu posso fazer? Já sei. Fica. Agora, rosa. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Ah, é. Agora eu tenho que fazer com muito cuidado. Pra eu não fazer a mesma besteira que eu fiz a primeira vez. Ah, papai. Tá tudo bem aí, Lê? Tô correndo. Você parece meio desesperada. Não. Não tô desesperada. Nunca. Nossa, tá ficando realmente legal. Eu tô tão feliz. Ah, eu vou fazer um detalhe aqui. E um detalhe aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Ah, tá tão lindo. Tô tão animada. Tô tão animada. Tô tão animado. Te disse que eu tô animada, pessoal? Mara que o tempo não esteja acabando. Porque eu ainda tenho planos pra esse bolo. Muitos planos. E pouco tempo. Tá dando certo. Uh, desenvolvi uma nova técnica. Ups. Não deu certo. Falei cedo demais. Mas eu desenvolvi uma nova técnica. Que não deu certo. Não, agora vai dar, eu acho. Ah, tá. Eu acho. É uma técnica de automatização do bolo. Onde ele gira. Enquanto eu coloco a cobertura. Entendi. Só que não é muito automático. Porque eu tenho que fazer com a minha mão, né? Mas tá dando certo. Preciso cortar mais. Ai, estragui. Que lindo. Ai, estraguei. Ah, o que mais que eu faço que eu... Ah, já sei, já sei, já sei. Corta. Tá, eu tenho que fazer mais assim. Ai, agora não ficou tão bom. Acho que eu preciso colocar uma pontinha pessoal pra dar certo. Ai, 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 ai. Me sujei toda. Olha a minha mão. Não é assim. Eu quero mesmo. Ah, é assim. Ai, coloca assim. Ai, coloca assim. E aperta assim. E torce pra não cair. Você tá colocando a tampa? É. Entendi. Tô tentando lembrar como que coloca a tampa. Uh, agora deu certo. Termina. Termina. A parte aqui ficou sem cobertura. Não. Não vai precisar conectar. Conecta, 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 conecta. E eu não sei fazer isso, mas eu tô tentando mesmo assim. Nossa, que meleca que tá fazendo. Que meleca. Tá, empenquei na mesa, no dedo. Nossa, eu não sei usar isso, pessoal. Definitivamente não sei. Tá, 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 tá. Espalha do lado, espalha do lado, espalha do lado. Tá tudo bem aí, né? Não. Por quê? Por que não? Eu acho que o tempo já tá quase acabando. Já? Uhum, eu acho. Mas eu tenho que terminar os lados. Eu tô na metade ou em um terço do lado. Nossa, volta, volta, volta. Nossa, de repente sai um monte. Falta muito. Eu achei que eu tava na metade, mas eu não tava. Nossa. Vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque é melhor feito do que perfeito. Ah, saiu a minha tampa, saiu a minha tampa, saiu a minha tampa, saiu a minha tampa. Por que essa pessoa fazer isso mesmo? Ah, já sei. Vou fazer mais um acabamentozinho, porque ficaram umas partes sem cobertura. Ai, não, não deu certo, a minha tampa não soprou. Ah, ah, só fica, só vai, 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 só vai. Eu tentei. Eu tentei, mãe, eu tentei. Você tá conseguindo fazer alguma coisa, Lê? Tô. Ah, então tá bom. Eu só preciso terminar antes que o tempo acabe. Eu tô tão curiosa pra ver o seu. Pessoal, eu tô tão curiosa pra ver o Darlê. Eu tô tão curiosa pra ver o seu, mas agora eu só quero terminar. Você quer que o tempo acabe? Não, eu quero que eu termine. Ah, antes que o tempo acabe. É. Ah, agora faz sentido, né? Bom, agora se o tempo quiser acabar, ele pode. Porque eu acho que eu meio que terminei, né, pessoal? Não, ele não pode. Eu não tô fazendo lado. Você fez lado, seu bolo, né? Eu fiz, eu depurei todo. Ufa. Eu acho que eu tô indo bem. Eu tô agora fazendo detalhes que não seriam mais essenciais. Terminasse agora, nesse segundo, eu acho que o bolo estaria pronto. Ufa, agora sim que ele tá lindo. Ah, agora sim, Lê? Sabia que se eu fizesse isso, ia consertar toda a meleca que eu fiz. Meleca? Ui. Embaixo. Eu tô, eu tô, eu nem sei quantas voltas que eu já dei no bolo. Eu tô só, eu tô girando, 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 sem parar. Ah, é tão gostoso decorar que meu bolo tá pronto, mas eu quero continuar decorando. É? Eu não consigo parar. É tão gostoso que é. Nossa, o que eu tô fazendo agora é tão satisfatório. O que que você tá fazendo agora? O lado só que tá tão satisfatório pra fazer. Você também tá usando um sistema automatizado de girar o bolo? Sim. Tenta não derrubar o bolo, lembra da outra vez? Lembro. Tomei um susto da outra vez, pessoal, porque ela derrubou o bolo. Eu vi um vídeo fazendo isso. Tem que passar gentilmente. Tem que passar gentilmente. Eu vou ser bem gentil com a minha princesa. Com licença, princesa, estou sendo gentil com você. Ah. Foi gentil com ela? Ah. Não. 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 E eu não sei como, foi um milagre que aquele bolo não destruiu, não se quebrou. Nada, nada. É? Nada, ele continua exatamente do mesmo jeito. Foi um milagre. Foi. Milagre alegre. Tá, agora sim tá bonito, meu bolo. Ah, agora sim. Que ideia boa que eu tive pra salvar meu bolo no último momento. Não acabou o tempo ainda não? Não, você viu como tá durando bastante esses 15 minutos? É. Nossa, só porque você falou, eu tomei até um susto na hora que fez barulho. Porque eu tava, nossa, será que acabou? Eu fiquei pensando, será que quebrou? Será que eu não comecei a contar o tempo? E eu fiquei, me deu um susto. Eu tomei até uma tremida. Sabe quando você tá uma tremida assim? Sei. Bom, mas vamos desligar o alarme, né? Vamos. Pronto. Ninguém mais toca no bolo. Você quer ver o meu, Lê? Quero. E eu quero ver o seu. Ah, eu espero que a Lele goste, porque eu fiz com tanto amor, tanto carinho pra ela. Eu não sei se o pessoal lá no Instagram vai escolher o dela, se vai escolher o meu. Mas se escolherem o meu, eu quero que ela fique feliz por isso, entendeu? Eu quero que ela fique feliz que escolheram, porque ele tá bonito. Eu fiz com muito amor, muito carinho. Tá preparada? Sim. Pessoal, em 3, 2, 1, já! Eles são completamente diferentes. Yay! Lê, como a gente tem criatividades diferentes. Você fez de música. É, eu fiz de música. Você pôs meu nome, eu amei. Olha só, pessoal. Eu fiz o tema música, porque a Lê, ela ama música de um tanto, gente. Ela ama tanto, 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 que vocês não imaginam. Ela canta o tempo todo. Ela toca piano o tempo todo. Ela inventa a música o tempo todo. É. Então, eu fiz, olha só. Eu fiz uma nota musical aqui em cima. Eu escrevi Lê Lê, com a letra cursiva, do jeito que ela gosta. Porque ela assina assim, pessoal, escrevendo a Lê Lê assim, de letra cursiva. Aí, eu fiz Corações, porque eu amo muito ela. Aí, eu fiz vários pontinhos, olha. Só pra fazer um detalhe, deixar mais coloridinho, né? E na lateral, eu tentei fazer várias notas musicais. Mas eu não sei fazer muitas notas musicais, porque eu não entendo nada de música. Então, eu só fui tentando lembrar. Olha a minha clave, como ficou. É a clave de sol, pessoal. Era pra C, pelo menos. Mas dá pra entender que são notas musicais, eu acho, né? Não, ficou perfeito. Esse daqui é uma coisa de C, eu acho. Eu não sei o que que é. É um C? É. Tipo, do tempo? Eu acho que é. C é igual a 4x4. Então, esse daqui é um 4x4, pessoal. Sei lá o que isso significa, mas eu sempre vejo ela desenhando. Então, eu achei que era uma coisa que existia mesmo. E aí, quando eu já tinha terminado e ainda tinha tempo, eu fiz essas bolinhas em volta, olha. Ah! Tá vendo o azulzinho no roxo? Sim. Aí eu tava começando a fazer roxo, ó. Entre os azuis, e aí acabou o tempo. Então, só ficaram duas aqui. Mas eu achei que ficou muito legal. Eu amei. Se o pessoal lá do Instagram escolher esse, você vai ficar feliz? Vou. Então, tá bom. É isso que importa, né? Uhum. Agora eu quero ver o seu. Que bonito. Então, eu tirei a ideia da minha camiseta, porque é de flor. Boa ideia nesse tema, hein? É. E eu tirei as cores perfeitas pra fazer, porque o azul foi pra fazer o céu, atrás. Tipo o céu, né? Aí o verde, eu fiz as plantas, eu fiz até em volta aqui. Aí as plantas conectaram com a flor, que ficou rosa. E daí o meio ficou branco. Mas eu fiquei muito orgulhosa dos lados, porque eu tinha feito verde, rosa, azul, verde, rosa. E daí a parte de cima. Mas não tinha ficado bom. Porque ficou tudo espalhado. Aí eu só decidi misturar e ficou tão lindo. Ó, ficou uma mistura. Eu amei essa técnica que você usou de misturar. Ficou tão bonito, pessoal. Eu achei que eles ficaram bem legais, Lelê. Eu vou colocar a foto lá no Instagram, pro pessoal escolher qual deles a gente vai usar pro seu parabéns. Mas por enquanto, a sua missão está cumprida. Ih, olha só. Combinou com o seu bolo. Nossa, é mesmo. Exatamente da mesma cor. Bom, mas qual será que é a sua próxima missão, Lelê? Vamos ver. Missão número 5. E um doce. Também combinou muito. Que fofo. Que legal. Foi muita coincidência isso. Foi. Toda essa diversão, com certeza, abriu o nosso apetite. Vamos preparar uma refeição bem nutritiva para continuar esse dia. Eu tô com fome. Eu também. Muita fome. Eu também. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tomara que esteja escrito. Como o bolo, como o bolo, como o bolo. Hora de almoçar. Então vamos lá preparar o almoço. Yey. Eu já tenho quatro balinhas de lã. Você vai levar junto com você mais uma vez. Sim. Você vai precisar de uma cesta daqui a pouco. É. Pessoal, olha só o que a gente separou aqui para fazer o almoço. Macarrão para espaguete. Molho shoyu. Champignon. Brócolis. E hambúrguer. Que é vegetal, mas é bem gostoso. Então agora vamos preparar, mãe? Sim. Vamos começar colocando a água para ferver. Enquanto isso, a gente vai lavar e cortar o brócolis e o champignon. Ok. Depois de lavar, nós vamos cortar. E o brócolis também, né? Hum, fica tão gostoso. Sim, eu amo brócolis e champignon. Pessoal, a água está fervendo já, então eu vou colocar o macarrão. Olha só, pessoal, a gente já lavou e cortou tudo. E agora nós vamos colocar o brócolis e o champignon. Muito champignon. Muito. A gente ama champignon, né? Aí a gente mistura bem. A gente vai pôr o shoyu? Sim. É exatamente o que eu ia dizer agora. E a gente coloca o shoyu por cima. Nós amamos shoyu. E agora a gente vai abrir o miolinho assim, ó. E o que a gente vai fazer? Pôr o hambúrguer. Isso. Nossa, a comida tá com cheiro tão bom. Agora eu tô com mais fome do que eu tava antes. Pessoal, enquanto as coisas cozinham, eu vou fazer uma salada de tomate. Então eu vou lavar. E agora eu vou cortar em patias. Nossa, tem muita semente. Agora eu vou cortar bem pequenininho, ó. Pra colocar dentro desse pote, ó. Eu vou virar o hambúrguer. Uh, olha como tá bonito, ó. Delícia, né? Dá uma mexidinha nos vegetais, né? E agora eu vou tirar a água do macarrão. Ótimo. Prontinho. Agora eu vou pôr azeite. E tempero de vegetais. E agora eu vou misturar. Muito delícia. O cheirinho tá tão bom. Tá. O cheirinho de tudo, olha. Hum. Pessoal, eu vou servir os tomates. E agora eu vou servir o macarrão. E eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado no meu. Eu também quero, por favor. Prontinho. Primeiro eu vou provar o tomate. Hum. Agora eu vou provar o macarrão com brócolis. Hum. 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 Tá muito gostoso, pessoal. Agora eu vou provar o champignon. Hum. Também muito bom. E finalmente... O hambúrguer. Hum. 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 Qual a sua parte favorita desse prato, Lê? Hum. O hambúrguer? Hum. Muito bom. Nossa. Ele tem muito sabor... Ele é muito saboroso, pessoal. Muito bom. Pessoal, tava muito gostoso mesmo. Eu amei. E você completou mais uma missão. Yey. Vamos abrir. Número 6. Hoje é seu aniversário. Mas eu sei que esse compromisso você não vai querer perder. Pra você, sempre é hora de aprender. Agora vamos ver. Oh, que fofo. Ele tem um planeta, ó. Na cabeça. Parece uma nave espacial. É verdade. Vamos abrir. Vamos abrir. A sua aula. Pessoal, hoje é sábado. E todo sábado eu tenho aula de teatro. Então, vou guardar as minhas coisas aqui com as bolinhas. Ai, tenho cinco já. Então, lá vou eu. Eu tô indo pra minha aula. Mas antes eu vou fazer uma pausa pra eles encontrar meus dentes. Agora sim, vou pra minha aula. Pessoal, a minha aula é online. Então, vou entrar pelo meu computador. Pessoal, eu amo minhas salas de teatro. Porque, mesmo sendo online, eu canto, eu danço, eu atuo, eu jogo jogos. É muito divertido. E eu aprendo bastante. Sim, eu também amo surpresas. Eu amo como minha mãe pode ser tão específico com surpresas. Como, ela recebeu uma tia que diz, Stay Wild, Flower Child. E ela recebeu uma tia que diz, Save the Earth and Raise a Flower Child. Mãe, eu não esqueci minhas coisas. Ou o meu dinheiro. Mas... Mãe, eu esqueci minhas passaportes. Pessoal, minha aula já acabou. Então, você cumpriu mais uma missão. Yay! Olha, isso não é uma bolsinha. Não. Acho que você pode começar a deixar aqui na sua mesa mesmo. É melhor. Vamos ver. Uh! Tem um bilhete... Sete! Com o coração. Tudo que eu mais quero é te ver feliz realizando seus sonhos. Pequenos ou grandes, eu sei que você tem em você o poder para realizar todos eles. Obrigada, mãe! De nada. E agora? O que será que você tem que fazer? Não sei. Oh, que fofa! É um coelhinho, né? Sim. Vá para a sala de TV. Ok. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui mesmo, porque eu não aguento mais carregar. Pessoal, eu já ganhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas. E agora vamos para a sala de TV. E aqui é a nossa sala de TV. E agora, mãe? Agora você tem que achar alguma coisa na sala de TV. Diferente. Ali? Será? Eu nunca vi isso antes. O que está escrito? Nunca pare de sonhar. Faz sentido! Ah! O que é? Pessoal, é um kit para fazer apanhador de sonhos. Uh, que legal! Mãe, podemos fazer agora? Essa é a ideia. Yay! Deixa eu abrir, né? Aqui. Uh, olha só. Tem penas. E folhas, olha só, de glitter. Tem lã. Arcos, pompons. Mais pompons. Palitos. As instruções. Separar as folhas e as penas. Ah, eu tenho um coraçãozinho também. Agora, as lãs. As lãs finas. Tem amarela. Laranja. E azul. E uma folha veio junto. E foi bem azul. Nossa, é mesmo. E agora as lãs grandes. Olha. Tem amarela. Tem uma roxa. E azul. Ok. Agora vamos ler as instruções. Pessoal, eles ensinam a fazer exatamente esses daqui. Mas nós vamos tentar fazer do nosso próprio jeito. Porque nós gostamos de ser criativa, né mãe? Sim. E a minha mãe vai fazer o pequeno. E eu vou fazer o grande. Então a minha mãe vai fazer um pra mim. E eu vou fazer um pra ela. E a gente vai tentar fazer bem bonito. Aham. Bom, o primeiro passo é escolher uma lã grande. Pra enrolar em volta do arco. Então, eu vou escolher a roxa. Porque eu sei que a minha mãe ama roxa. E eu vou escolher a azul. Porque eu sei que a Lelê ama azul. Ah... Vou começar por aqui. Vou dar um nó. E eu preciso segurar assim. Aí eu vou enrolando. Ah. Desse jeito. Ai, ai. Isso vai demorar um tempinho, hein pessoal? Eu tô tentando, né? Isso que importa. Nossa, Lelê. Expliquei o jeito, hein? E eu vou começar a fazer o meu. Com o azul, né? E eu vou fazer a mesma coisa que a Lelê fez. Vou amarrar. Aí segura assim, né Lê? É. Tá. E enrola. E aí a gente vai passando dentro. Assim, né? Eu gosto de passar algumas vezes. Ó, tô vendo? E daí eu aperto. Tcharam. Uma. Duas. Amarrei em mim mesmo. Três. Pronto. Já tá pronto o meu apanhador de sonhos. Vai ser assim. Lindo. Pronto. Lindo. Vem assim eu não consigo. Pronto. Lindo. Esse é o meu apanhador de sonhos. Sendo muito mais rápido que eu, com certeza. Lê, eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigada. Como eu escrevi na cartinha, você consegue qualquer coisa. Pessoal, eu dei um nó. Eu não sei o que eu fiz, mas eu dei um nó. Eu tô tentando voltar. Ah, consegui, consegui, consegui. Pronto. Resolvido. Tudo bem, tudo bem. Já tá tudo resolvido aqui, pessoal. Pessoal, olha só. Tá ficando bem legal. Já tô na metade. Só que eu também quero fazer em amarelo. Então, eu vou começar aqui. E daí, quando eu chegar com o amarelo aqui, eu vou amarrar os dois e vou cortar o roxo. Pra minha mãe poder usar. Amarrei. Ai, não. Estourou, não. Desse lado. Olha só, pessoal. Eu finalmente terminei. E agora, minha mãe vai usar o roxo pra terminar o dela. Vai ficar bem bonito, hein? Sim. Pessoal, olha só. Eu terminei o meu. E a minha mãe terminou o dela. E agora, nós vamos começar a decorar. Ai. Tá aqui, pessoal. Eu gosto porque ele faz tipo uma ilusão, ó. Sempre parece que tá indo pra baixo. Ou pra cima, né? Ou pra cima, se virar assim. Bom, nós terminamos de cortar os canudinhos. E eu vou usar essa linha azul pra parte de dentro. Então, eu vou amarrar aqui primeiro. Agora, eu vou puxar essa parte aqui pra baixo. E vou pôr o canudinho. Aqui dentro. Quando eu achar a ponta, eu vou colocar. Se eu achar, né? Achei. Alô, de novo, né? Agora, eu enrolo assim. E agora, eu vou pra cima. E agora, eu vou vir pra cá. Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer com amarelo. Assim, os padrões de cores, olha, vão ficar os mesmos. Tcharam! Aparecer mamãe e filhinha. Vou colocar os canudinhos. Agora, eu vou passar pra cá. E esses canudinhos, você não vai pôr? Eu vou, daqui a pouco. Bem apertado. Agora, agora eu vou pôr um canudinho. Ah, entendi. Mas só pra não ter que colocar pela outra ponta. Você veio a sofrer e decidiu não sofrer junto. Exatamente. Agora, eu vou pôr aqui. Yey! Olha só, pessoal. Ficou bem legal, né? O meu. E o meu. Os dois estão bem bonitos. Estão. E tá combinando muito mesmo. Tá. Ó. Agora, eu vou colocar mais uns acabamentos. Eu também. Olha só, pessoal. Eu e a minha mãe já separamos os enfeites que a gente vai usar. Esses são os meus. E esses são os meus. E agora, a gente vai começar a decorar. Preciso de linha e eu vou usar amarelo. E eu vou usar laranja. Porque eu não tenho nada laranja no meu ainda. Assim. Agora, eu vou amarrar aqui na ponta. Agora, aperta. Yey! Consegui! Agora, eu vou pegar esse canudinho. Pronto. Ficou lindo. Yey! Vou pegar um pedaço de laranja. Pra colocar na pena azul. Agora, a gente põe aqui. E eu vou colocar a bolinha cor de rosa. E o meu, e o meu, e o meu, cadê? Aqui, ó. Tcharam! O seu tá muito bonito, mãe. O seu também. Que na verdade é meu, e o meu é seu. É. Olha só, eu fiz um detalhe aqui em cima. Adorei. Ficou bem legal, né? Ficou. Mas ainda falta eu colocar uma pena, ó. E o seu, ainda falta eu colocar duas. Uhum. Tô terminando. Minha segunda decoração. Tadá! Que linda! Gostou? Tá tão bonito. Acho que eu terminei. E ficou bem bonitinho. E o seu, Lelê? Só faltou o último detalhe. Vou pegar esse adesivo aqui. Ui. Aí eu venho e coloco aqui. Desse jeito. Tadá! Yay! Funcionou! Pessoal, nós terminamos. E olha só como ficou o meu, pra minha mãe. E o que eu fiz pra Lelê? Juntos eles ficaram lindos, olha. Vira. Combinou muito. Vira, vira, vira. Virou. Aí. Uhum. Que lindos. A gente tá hipnotizando, pessoal. Assiste o canal. Dá like. Se inscreve. E você, terminou mais uma missão. Yay! Olha, pessoal. É rosa e é azul. Tem outro bilhete. Número oito. E outro coelhinho dormindo. Os coelhinhos são os mais dorminhocos, né? É. Que tal deixar a vida ainda mais colorida? Então vem aprender essa receita bem fácil e super divertida. Hum, receita é... Receita é... Vai para a cozinha. Não tem nem teto que a gente vai fazer agora. Bom, a gente já fez o almoço, né? Então agora é o jantar? Sim! Yay! Hum, que bom. Tô com fome. Vai ser uma coisa muito gostosa e muito divertida e muito colorida. Mas antes, eu vou colocar essa bolinha lá no meu quarto junto com todas as minhas outras. Porque eu não quero ficar carregando. Você tá colecionando as bolinhas, Lê? É. Tcharam! São muitas já! Sete. Espera aí. Mais essa. Oito. Oito. São muitas atividades mesmo, hein? Pois é. Hum, o cheiro do bolo tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai saber qual é o escolhido, hein? Tantantã! Yay! Mas agora vamos fazer a nossa atividade. Jantar! Vou lavar as minhas mãos. Prontinho! Olha só, pessoal. Eu já separei os ingredientes que são E agora a gente vai fazer... Adivinha, 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 hein? É um sanduíche arco-íris! Sério? Sim! Eu amo sanduíche arco-íris, pessoal! A minha avó fez quando ela tava aqui e eu me apaixonei! Então vamos começar? Vamos! Qual você quer pegar primeiro? O espinafre, A beterraba, O queijo, A cenoura ou o tomate? A cenoura. Cenoura, vamos lá! Vou colocar aqui em cima da mesa. E agora a gente precisa ralar uma cenoura. Com muito cuidado. Na verdade, acho que metade da cenoura já vai ficar bem. Metade? Olha só, pessoal. Deu bastante cenoura. E agora você pode colocar aqui de volta no pote. Ok. Primeiro ingrediente já tá pronto. E agora eu vou escolher a salada de espinafre. Agora você precisa cortar o espinafre bem pequenininho. Mas é claro que você não vai usar o ralador, né? É. Você vai só cortar as folhas bem, de um jeito bem fininho mesmo. Olha só, pessoal. Eu já piquei. E agora também vou colocar no pote. Agora... A beterraba. Olha só, pessoal. Terminei de ralar a beterraba. Agora eu vou colocar aqui no pote. Mais uma vez. Prontinho. Agora só falta o tomate. Porque o queijo já tá ralado, né? E eu vou cortar em quadradinhos. Pessoal, todos os ingredientes já estão cortados. E agora a gente vai colocar maionese na cenoura, na beterraba e no espinafre. Assim? Sim. Pelo. E agora é só mexer. A cenoura. Agora a beterraba. Fica bem rosa, ó. E agora o espinafre. Perfeito. Agora é só começar a montar o sanduíche arco-íris. Yey! Então, pessoal. Primeiro a gente pegou uma fatia de pão. E a Lilia vai colocar o patê de cenoura. Aqui. Espalha. Parece bom, hein? Sim. Agora pega outra fatia de pão. E coloca em cima dessa. E agora vamos para o próximo, que vai ser a beterraba. Ok. Espalha bem. Parece slime com papel. É mesmo. Parece um sanduíche de slime agora. É. Mais uma fatia. Está virando uma torre, pessoal. Está mesmo. E agora vamos colocar o tomate. E a gente vai colocar o tomate assim, só purinho mesmo, sem maionese. Porque a gente gosta muito de tomate, né, Lilia? Sim. E agora vamos colocar mais uma camada de pão. Está bem alto. É uma torre. E vamos colocar o espinafre. E finalmente, a última camada de pão. Tcharam! Está muito grande. Olha isso, pessoal. É um mega sanduíche. Acho que dá para duas ou três pessoas comerem, dependendo do apetite. E a gente faz um acabamento com um pouquinho de queijo cheddar. Tcharam! Ah! Pessoal, olha só como ficou o sanduíche. Parece uma torre, né? E agora eu vou cortar e servir. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Vou cortar bem no meio assim, olha. Tã, 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 tã. E agora, olha. Olha que legal, pessoal, por dentro. Ele fica tão bonito e tão colorido. E tão saboroso. Muito saboroso. Agora eu vou servir outro aqui. Não caia. Não caia. Olha como fica bonito e colorido, pessoal. Eu só tenho uma dúvida. É? Como é que a gente vai comer isso? Com garfo e faca, ué. Ai, isso não vai dar certo. Vai sim, é tão gostoso. Não derruba a sua torre, Lê. Mãe, ele vai cair. Também você quer pegar todas as camadas de uma vez. Pessoal, olha, ela sobrou só a casca do pão. Tá gostoso, pelo menos? Pronto, agora eu posso falar. Qual foi a sua camada favorita? Não sei, eu misturei todas. Tava gostoso? Tava. Então, vou cortar essa camada. Aí, essa. Aí, essa. Hum, hum, hum. Hum, hum. Pessoal, eu amo porque é uma mistura de sabores. E é tão fresco. É tão refrescante. Vou tentar de novo, né? Acho que vou tentar comer de camada em camada. E aí, Lê Lê? Tava gostoso? Tava muito bom. Então, você cumpriu mais uma das suas missões. Yay! E agora, o que será que vai ser? Vamos ver. Bilhete. Uh! Mais uma chave. Ai, caiu. Ah, ufa. O que caiu? Esse papelzinho. Bom, vamos ler o bilhete. Agora está tudo pronto. Já podemos celebrar. Mas qual será o bolo que vamos usar para comemorar? A hora do parabéns? Sim! E de descobrir qual bolo o pessoal escolheu lá no Instagram. Aham. Vamos ver esse papelzinho. Parabéns no Dan. Nossa sala. Então, vamos ver qual foi o bolo escolhido e ir para o Dan. Sim! Olha só, pessoal. A gente fez uma enquete no Instagram. Esse era o bolo da Lelê. Esse era o bolo da Lelê. Esse bolo era o meu. Olha só. O bolo 1 é o meu. E o da Lelê era o bolo 2. Então, vamos ver o que o pessoal escolheu. O bolo 1. O pessoal escolheu o meu bolo. Yay! Yay! Mas muita gente também gostou do bolo da Lelê, hein? Aham. Olha, 62% escolheu o bolo de música. E 38% escolheu o bolo de flor. Você ficou feliz com o resultado? Sim! Então, pega o seu bolo com muito cuidado. Imagina, derrubar. E eu vou levar a bola. Muito cuidado. Pode colocar na mesa. E pode sentar para eu cantar parabéns. Pessoal, a gente prefere não acender vela. Porque como dentro de casa tem um monte de sensor de incêndio, às vezes o alarme toca, né? E aí vai assustar os vizinhos. Já aconteceu com a gente uma vez. Na nossa outra casa. A gente estava cantando parabéns. E ainda não tinha Covid naquela época. Então, a casa estava cheia de gente. E o alarme disparou. Foi um corre-corre. Até todo mundo entender o que estava acontecendo. Então, a gente prefere não acender a velinha. Então, vamos cantar parabéns. Sem a velinha mesmo. Parabéns pra você. Pessoal, eu preciso que vocês cantem comigo em casa, né? Porque eu sozinha não tenho tanta graça. Então, eu preciso que cante junto comigo em casa. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Baleanada! Então, como é que é? É pique? É pique? É pique? É pique? É pique? É hora? É hora? É hora? É hora? É hora? Rá! Tim! Bum! Lê! 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 E agora já pode cortar o bolo e fazer um pedido. Uh, tá bonito. Ah! Ficou bonito! Ficou! Uau! E o primeiro pedaço vai pra minha mãe, porque sem ela nada disso teria acontecido. Ah, obrigada. E eu dedico a vocês também, pessoal. Porque sem vocês, a nossa festa teria sido muito menos divertida. É, muito mais valoritária. Uhum. E agora você pode cortar um pedaço pra você mesma. É da faca. Ah, tá linda. Roubei a faca. Né? A gente vai ter muito bolo pra comer nos próximos dias, né, Lê? Uhum. É um vezes dois. Pois é, a gente tem dois bolos desses, então eu vou ter que congelar. A gente vai comer por muitas e muitas semanas. Pode provar. Hum! Tá gostoso? Uhum. Ufa! Ainda bem, né? Imagina se os dois bolos desse tamanho estivessem ruins. Nossa! Isso é um grande problema. É. Um grande problema vezes dois. Dois grandes problemas. É. Eu também vou provar. Um pedaço que você pegou, hein? Hum! Ele tá gostoso. Uhum. Então, guarda esse daqui que era a sua missão antiga. Enquanto eu vou pegar a última missão. Ok. Olha só, pessoal. É a bola dourada agora. Cheguei. Tá preparada pra sua próxima missão? Sim. Você tá indo muito bem, hein? Tá completando todas as missões. Então, aqui vai mais uma. É dourada, pessoal. Será que tem alguma coisa especial? Um branquinho. Eu preciso da chave, pessoal. Eu preciso da chave. Eu preciso da chave. E cadê a chave? Eu guardei. Voltei, 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 voltei. Ok. Olha, pessoal. É um doce. Um doce igual o bolo. Aham. Mas, na verdade, parece mais o outro bolo, né? É. Dez. Número dez? Foi um dia longo mesmo, hein? Foi. Você acha que acabou? Ainda tem um tesouro pra você achar. Ou será que deveríamos ir jogar? Jogar? Vamos abrir. Ai, pessoal. Tô muito animada. Vá para o seu quarto. Pro meu quarto? Foi lá que tudo começou. Sim. Olha quantas, pessoal. Foi um dia longo. Pois é. E agora? Não sei. O que que eu faço agora? Cadê a pista? A pista? Tá aqui. Você leu? Sim. Então. Ou será que vamos jogar? Pessoal, aqui que eu guardo os meus jogos. Tem coisas dentro. Feliz aniversário. Espero que tenha gostar. Espero que tenha gostado do seu dia. Você é incrível e a cada dia tenho mais orgulho de você. Nunca se esqueça que sempre estarei aqui para te apoiar. Você está crescendo, mas meu amor cresce junto com você. Te amo. Oh, meu abraço, mãe. Feliz aniversário, filho. Obrigada. Te amo. Parabéns. Espero que esse dia tenha sido maravilhoso. Olha, é um jogo chamado The Magic Labyrinth. Labirinto mágico. Uh. Pessoal, eu amo labirintos. Que legal. Peraí, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa? Tem um tesouro. Pesado, hein? Tem uma outra sacola aqui. E tem outra sacola. Pessoal, olha só quanta coisa. Vamos abrir? Lê, acho que é melhor a gente sentar em um lugar mais confortável, né? É, melhor é para a sala mesmo. Vamos lá. Você leva o tesouro, eu levo a sacola. Isso. Ah, não. Grudou, pessoal. Grudou no tesouro. Tudo bem, era só uma dica no final mesmo. Não tem problema. Grudou. Eu ainda te amo, filho. Que bom. Viu? Bom, já vimos o jogo. Agora, vamos deixar o tesouro para o último, porque é um tesouro, né? Vamos abrir essa sacolinha aqui. O que é? Pessoal, eu amo a pelúcia de raposa. Eu amo raposas. É tão macio. É tipo um squishy, só que uma pelúcia ao mesmo tempo. Até eu que estou assistindo, estou com vontade de apertar. Olha que macio. Eu sei que é muito gostoso. Só de olhar eu tenho vontade de apertar. É muito gostoso. Espera aí que eu quero dar um nome para ela. Que tal? Trixie. Ah, eu amo esse nome. Sim, Trixie. Vou deixar a Trixie aqui. Agora, essa sacola. Ui, ai. Pesado. Espera aí. O Rei Leão. Da Broadway. Ah, pessoal, eu ia para tocar no piano. Yey, eu vou tocar a música do Lion King no piano. Olha só. Ah, eu leio e toco. Ah, que legal. Espera aí. Que músicas tem? Tem o Na Savanha, Baba Kitty, Baba. Ah, eu amo essa música. Eles vivem em você. Ah, eu também amo essa. Se chama Shadowland, que é a terra das sombras. É tão bonita. Tem todas as músicas do musical, eu acho. Eu amei. Eu tô tão animada, eu tô tão animada, eu tô tão animada, eu tô tão animada pra tocar. Eu quero tocar agora, mas eu não posso, né? Porque agora já tá a noite aqui e a noite ele não pode tocar porque tem vizinhos, né? É. Eu amei. Eu amei. Peraí, eu tenho que segurar meus dedos pra não ir pro piano tocar. Bom, vamos ver. Tem mais coisa aqui. Pessoal, tem roupa. Olha só. Tem esse conjunto com uma camiseta branca. Ai, que linda. Pessoal, não tem muita camiseta só branca, então é ótimo ter essa daqui. E esse short, ó, que lindo. Olha que flor, combina muito. Eu amei. Que conjunto legal esse, hein? Agora, tem esse daqui. Tem uma camiseta amarela. Olha que linda. Eu adoro roupa amarela, pessoal. Acho que combina muito comigo. E... Esses shorts. É ótimo porque o verão já tá chegando, né? Ai, já tem várias roupas de verão pra usar. Pessoal, eu cresci tanto esse ano que eu perdi praticamente todas as minhas roupas. Eu não tenho quase nenhuma, é sério. Tem mais. Olha só, pessoal. Linda, né? E a de manga comprida. Eu amei essa daqui. Amei. E tem essa... Uh! Olha só, pessoal. Uma regata. Escolha flores, não brigas. Escolha flores, não brigas. Linda essa mensagem, né? Amei. E tem esses shorts. Olha que lindo, pessoal. E o tecido é muito confortável. Pessoal, acho que vocês já sabem que eu disse... É... Hoje, no meu aniversário, que eu amo roupas lindas e confortáveis ao mesmo tempo. Amo. Tem mais. Pessoal, olha só. Tem essa camiseta aqui. Olha que linda. Spread love. Que é espalhe amor em inglês. Linda, né? Também muito confortável. Aí tem essa camiseta aqui. Olha que linda. Power. Poder. E tem mais uma aqui. Que linda. Olha só, pessoal. É toda branca. Só que daí... Tem tipo arco-íris na manga. Lindo, né? Nossa, eu amei. E também tem esses shorts jeans. Também muito lindo. Tem tipo um cinto, ó. Adorei. Tô falando assim, né, pessoal? Com o meu queixo grudado em mim mesma. É pra segurar a camiseta. Tem mais. Que é o último, pessoal? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pessoal, é um vestido. Olha que lindo. Ele é preto, tem flores rosas. E não é muito confortável. Ó. Amei. Agora você tem roupas de verão que servem em você. Yey. Já pode chegar o verão aqui no Canadá. É. Porque antes não podia chegar o verão. Porque a Lelê não tinha roupa de verão. Não. Não tinha. E agora... O tesouro. Vamos abrir. Tá, 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 tá. Peraí que tá ao contrário. Digam. Vamos abrir. Tá, 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 tá. Pessoal, tem um livro do You Choose, do Rumpelstiltskin, que é o último da coleção. Eu já tenho todos e agora eu tenho esse. Eu amo esses livros porque eu posso escolher meu próprio caminho. Legal, né? Pessoal, esse livro se chama The Echabog. Eu acho que eu não tenho traduzão em português. Mas foi escrito pela J.K. Rowling. E ela que escreveu os livros do Harry Potter. Legal, né? Eu tô muito ansiosa pra ler. Tem mais coisa, pessoal. Ah, e agora? Vou abrir esse daqui, ó. Ó, pequenininho. Ó, pessoal. Eu acho que você assopra e daí ele faz o mesmo barulho, só que em outro tom. Vamos tentar? Legal. Eu vou pra C. Peraí, como é que tira? Vamos aprender. Ui, foi de vez. Que legal. Agora eu vou pra E. Que legal. Vamos ver se eu tô certa. Legal, né? Agora... Vamos ver esse daqui. Ai, bruto. Esse livro não é bom pra você. Pessoal, é o número 3 da minha série de livros. Eu já tenho o 1 e o 2 que eu ganhei no Natal. Ah, eu vou ler. Nossa, eu tenho muitos livros pra ler. Tenho muitos livros pra ler. Ó. Vários livros novos. Agora... Este daqui. Dragonwood. Floresta do Dagão. Um jogo de dados e desafio. Tó, tó, tó. Ó, pessoal. Parece muito legal. Tô muito animada. E, pessoal, esse daqui é o último. Pessoal, é da minha vovó, a Mia e da minha vovó, a Luciana. Vou abrir esse daqui. O que que é? Ai, peraí. O que que é isso? Eu sei que brilha no escuro. O que isso aqui é? Pessoal, é uma bola pra eu apertar. Como eu toco piano, eu acho muito bom eu exercitar meus dedos pra eles ficarem bem fortes. Então, eu gosto de squish ou essas bolas, ó. Que eu posso apertar e meus dedos ficam mais fortes. E eu tinha outras, só que ela tá muito velha. Eu acho que a qualquer momento ela vai estourar, então eu não tô mais usando tanto. Pessoal, é muito bom de apertar. Eu amei. E vai apagar a luz. Brilha. Nossa. Brilha mesmo. Brilhou muito. Brilhou muito, pessoal. Ó. Brilha mesmo. E brilha muito. Brilha muito. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Na minha mão. É gostoso de apertar, pessoal. É. Agora, este daqui. No bó. Uh. É outra. Só que essa se chama bola de neve. Vamos ver. Olha o barulho. Peraí. Deixa eu ver. Parece neve. Parece muito neve. Faz o mesmo barulho de quando a gente pisa na neve. É. Faz o mesmo barulho de quando a gente aperta a bola de neve. É. Essa daqui parece espuma. É. E o que mais tem ali? Vamos ver. Agora eu vou ficar com essa. Nossa, essa é muito gostosa. Essa ganha o prêmio, hein? Nossa, ela é muito gostosa. Nossa, ela é muito gostosa mesmo. Tá bom, vou ficar com essa. Não. Nossa, essa é muito gostosa. Não. Joga de novo. Peguei. Peguei sem enxergar, hein? Tô olhando pra câmera. Eu tô olhando pra você. Pessoal, eu amei. Pessoal, eu amei todos os meus presentes, mas, ainda mais, eu amei todo o meu dia. Foi muito legal. E, eu amei, mãe. Obrigada. De nada, filha. Não me faz chorar. Não me faz chorar. Não me faz chorar. Pessoal, eu sempre faço isso quando eu vou chorar. Eu sei que você tá chorando, Lê. Não foi um dia feliz? Mas é porque eu tô muito emocional, porque foi um dia tão ótimo. Eu amei dividindo esse dia com vocês, pessoal. E eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Ei, ei, ei. Deixa eu chamar comigo. Tá. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.